Opa, amigos do esporte, um grande abraço, uma ótima quarta-feira para todos vocês. Bom, sobre o Paulistão, o Ministério Público gostou das sugestões da Federação Paulista de Futebol em aumentar o rigor dos protocolos, enfim, que os times ficassem concentrados em hotéis e centros de treinamentos, que os jogadores só saíssem para jogar e retornassem, que os jogos fossem às 8 horas da noite, menos pessoas nos estádios, enfim. O Ministério Público gostou dessas sugestões da Federação Paulista de Futebol, mas não está querendo retomar o Campeonato Paulista, pelo menos até o dia 11 de abril, que foi o prazo dado pelo governo de São Paulo. Então, por enquanto, não teremos Campeonato Paulista. Existe a possibilidade de uma bolha em Brasília. Lembrando que três rodadas do Paulistão foram suspensas. A Inter jogaria com o Red Bull Bragantino no Limeirão, com o Santos na Vila Belmiro e também com o Ituano no Limeirão. Se tivermos uma bolha no fim de semana em Brasília, o adversário da Inter seria a Ponte Preta, porque esse jogo estaria marcado para Campinas. Então, indo para essa bolha de Brasília, pela ordem da tabela, a Inter enfrentaria a Ponte Preta e, na sequência, o Palmeiras. Vamos aguardar. Acredito que hoje nós tenhamos uma definição sobre o Campeonato Paulista. Bom, na Champions League, a principal competição de futebol do mundo perdeu seu patrocinador. O Banco Santander anunciou ontem que não vai mais patrocinar a Champions League. Vai continuar apoiando o futebol, mas não especificamente a Champions League. Vamos falar do Palmeiras, que tomou uma decisão correta, até em termos de logística. O Palmeiras mandou sua partida contra o Defensa e Justiça pela decisão da Recopa Sul-Americana para o Mané Garrincha em Brasília, no dia 14 de abril. Na ida, dia 7 de abril, o Palmeiras joga na Argentina contra o Defensa e Justiça, que é o campeão da Copa Sul-Americana. O técnico era o Hernan Crespo, que hoje está no São Paulo. Palmeiras campeão da Libertadores. Então, como o Verdão vai decidir a Recopa, a Supercopa do Brasil contra o Flamengo, três dias antes, no Mané Garrincha, que essa Supercopa envolve o campeão da Copa do Brasil, que é o Palmeiras, com o campeão do Brasileirão Flamengo. Então, como o Palmeiras vai para Brasília no dia 11, vai permanecer lá até o meio de semana. Então, joga no dia 14 contra o Defensa e Justiça, gol de placa do Palmeiras nesta mudança. Nos bastidores, o Chelsea prepara uma oferta para tirar o Gabriel Menino do Verdão, cerca de 13 milhões de euros, 88 milhões de reais. Só que outros times querem o Gabriel Menino, o Juventus de Turim, Atlético de Madrid e o Tottenham. Gabriel Menino em alta no futebol da Europa. Já o Felipe Melo tem uma proposta do Boca Juniors. O time argentino quer o Felipe Melo já para a Libertadores da América. Mas ontem o Felipe Melo deu a entender que quer permanecer no Palmeiras. O Palmeiras terá agora, é depois de amanhã ou até mesmo amanhã à noite, né? O retorno do técnico Abel Ferreira, que passou 15 dias em Portugal ao lado da família. O avião da tia Leila, né? A Leila Pereira, da Crefisa, vai trazer o técnico do Palmeiras de volta. Em contrapartida, o João Martins, que comandou o Palmeiras nos últimos jogos, ganhou merecidas férias. Vamos falar do Corinthians. O Dentinho pode estar voltando ao timão. A informação do jornalista Jorge Nicola, hein? Dentinho tem 32 anos. E ao que consta, pelo jornalista, ele não quer renovar seu contrato com o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Então, pode ser que o Dentinho, no segundo semestre, vista novamente a camisa do Corinthians. Seria muito legal ver o Dentinho de volta, né? Já o Clayson, lembra aquele atacante que foi do Corinthians, passou pelo Bahia, hoje está no Cuiabá? Pois bem, o Clayson foi condenado pela Justiça a pagar 30 mil reais ao árbitro Leandro Bízio Marinho. Por quê? Porque na final do Paulistão de 2018, no jogo de ida, o Clayson falou que o Leandro Bízio Marinho estava mal intencionado. Aí o árbitro entrou na Justiça e ganhou a causa, né? 30 mil reais o Clayson vai ter que pagar. Vamos falar do São Paulo Futebol Clube, que ontem apresentou o Willian, volante de 34 anos, que vem do Toluca do México. Foi uma indicação do goleiro Thiago Volpi. Os dois jogaram juntos no Querétaro do México e junto também com o Ronaldinho Gaúcho. Então, o Willian, experiente, 34 anos, já vinha treinando. No São Paulo, foi apresentado oficialmente. O Willian foi revelado pelo Juventus da Moca, depois jogou no Corinthians e se profissionalizou no Palmeiras. Depois passou por várias equipes e patinga e encontrou bom futebol no México, né? Jogou no Toluca, jogou no América do México e também no Querétaro. Então, São Paulo apresentando o Willian de 34 anos. A boa notícia é que o Muricy Ramalho voltou ao trabalho, né? Teve uma crise de diverticulite durante a semana, mas está tudo bem com o Muriçoca. Já voltou a trabalhar no São Paulo Futebol Clube. Bom, para fechar, campeonato carioca ontem teve clássico e o meu Vascão da Gama empatou com o Fluminense por 1x1, tá? O Germancano acabou abrindo o placar e se tornou o quinto maior artilheiro do Vasco, artilheiro estrangeiro. Marcou seu 25º gol com a camisa do Cruz de Mota. E o Fred, o dinossauro Fred, empatou no começo do segundo tempo. Com esses resultados, o Fluminense entrou no G4, é o quarto colocado com 10 pontos e o Vasco é o oitavo com 7 pontos ganhos. 1x1, portanto. Vasco e Fluminense ontem o jogo foi em volta redonda, tá? Era para ser no Maracanã, mas em razão das restrições aí do governo do Rio, o jogo foi em volta redonda. Tá bom? Amanhã a gente volta com mais um Boletim Esportivo. Edmar Ferreira é Pimba. Edmar Ferreira é Pimba.